Este Rapidinhas do Nerd Rabugento vai focar nos super-heróis dos quadrinhos nas telinhas de telonas. Eu vou comentar sobre Preacher, Supergirl, Demolidor, Cavaleiro da Lua e sobre o filme Vingadores Guerra Infinita e sobre o novo projeto de quadrinhos do Frank Miller. Seth Rogen, produtor da série Preacher, que vai passar no canal AMC, disse que Preacher não vai ser igual aos quadrinhos. Rogen disse que eles vão mudar a narrativa. Vários arcos serão mantidos, vários personagens vão continuar, mas eles vão fazer uma série para quem não é fã de quadrinhos. Ele disse que não vão fazer uma adaptação fiel, pois ficaria muito chato. Preacher é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu li na minha vida e desde que eu soube que eles iriam fazer uma série eu fiquei com o pé atrás. Não é simples adaptar um meio para o outro, quadrinhos para a TV, mas quem leu Preacher sabe que não precisava mudar muito. Mas os caras vão mudar, fazer o que, né? O produtor da série Supergirl, Ali Adler, disse que tirando aquela cena rápida no episódio piloto, o super-homem não vai ser citado no resto da série. Ele disse que a série é da Supergirl e não quer tirar a força dela, já que o Super é muito maior no universo dos quadrinhos. Ok, faz sentido. A Netflix fez a série do Demolidor que deu tão certo que ano que vem saiu a segunda temporada que não estava nem nos planos. Agora dá pra sair Jessica Jones, depois Luke Cage, depois Punho de Ferro, três séries já garantidas. Outros personagens podem ganhar suas próprias séries, mas antes eles precisam passar pelo teste do público. O Justiceiro vai aparecer na segunda temporada do Demolidor e se ele for bem pode ganhar uma série própria. E vejam só, surge o nome do Cavaleiro da Lua, ele provavelmente vai aparecer em algumas dessas novas séries e se a aceitação do público for boa ele pode ganhar uma série própria. É a Netflix ampliando seu universo de super-heróis. Tomara que eles mantenham a qualidade e não virem uma CW. Frank Miller é um dos gênios dos quadrinhos que já deveria ter se aposentado, mas ok, ele tem crédito com o mercado. Daqui a pouco sai Cavaleiro das Trevas 3, The Master Race, o terceiro volume da saga do Batman que mudou os quadrinhos pra sempre. Medo dessa continuação. Agora ele anunciou que a volta de Sin City deverá ser o seu próximo projeto e que a história deverá se passar durante a Segunda Guerra Mundial. Eu adoro essa série de quadrinhos sem síria, é um trabalho muito divertido que ele faz, mas eu ainda tenho medo desse véio maluco. Desde que ele não volte a dirigir filmes, tudo bem, pode continuar a escrever e desenhar quadrinhos. E pra fechar, Marvel anunciou que o orçamento que será destinado para Os Vingadores Guerra Infinita será de um bilhão de dólares. Não, você não ouviu errado, um mísero bilhão de dólares para dois filmes, 500 milhões para cada filme, o que é de longe o maior orçamento que um filme recebe na história. O filme mais caro já produzido até agora foi Piratas do Caribe e no Fim do Mundo, que custou 300 milhões de dólares. 500 milhões por filme é mais do que o dobro do que custou o primeiro Vingadores, 230 milhões de dólares. Avatar, a maior bilheteria de todos os tempos, custou também 230 milhões de dólares. Um bilhão de dólares garantido para um filme que nem tem roteiro ainda. É a Marvel apostando alto. Muito alto. Você acha que a Marvel passou a investir pesado nos filmes de super-heróis, porque ela acredita que eles vão dar cada vez mais retorno financeiro, ou que ela passou a investir mais para evitar que a qualidade dos filmes despenque? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por Nerds Para Nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, vire patrão do Nerd Rabugento. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castelo Zeno no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Os filmes mais pirateados da semana passada. Knockout, Jurassic World, Exterminador do Futuro, Genesis. E o diretor James Gunn confirmou que vai ter pelo menos um novo personagem em Guardiões da Galáxia 2. Ele só não disse qual. Você sabia que a pirataria despencou na Austrália depois que eles lançaram Netflix no país? Pois é.